E hoje nós já vamos abrir o nosso Vitrine Revista, gente, tirando as dúvidas de vocês, telespectadores, sobre aposentadoria, revisão de aposentadoria, aposentadoria rural, a gente tem muitas áreas rurais, né, no entorno do nosso município, municípios vizinhos, enfim, manda a pergunta pra cá, 991-22-2899, que a nossa maravilhosa advogada Carla Sanches tá por aqui, e ela responde tudinho pra gente no tintinho por tintinho, viu? Carla, boa tarde pra você, minha linda. Boa tarde, Patrícia, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente hoje. Então, bora lá, porque assim, sempre, né, a gente tem algumas perguntas que ficam do episódio anterior, como eu sempre falo, né, e a Amandinha guarda tudo pra gente fazer as perguntas aqui pra você. Então, enquanto vocês estão mandando as novas, a gente já começa com algumas que nós temos por aqui. Primeira pergunta de hoje é do Ademar de Toledo. Ele trabalhou 32 anos, aposentou por tempo de contribuição, depois trabalhou mais 10 anos estando aposentado, Carla. Tem direito em mais alguma coisa, né, ou não? Esses 10 anos que ele trabalhou depois de aposentado, o que que acontece? Infelizmente, Patrícia, é o que a gente fala, né, a partir do momento que você faz a escolha de você receber a sua aposentadoria, infelizmente não tem mais o que fazer. Né, esses anos trabalhados pós o pagamento da aposentadoria, eles ficaram pro sistema. Essas contribuições, elas ficaram pro sistema previdenciário do Brasil de uma forma geral. Então, você não consegue resgatar. Até algum tempo atrás, era possível, eventualmente, algumas ações de cunho tributário. Porém, também, essas ações já não estão mais valendo. Então, se você continua trabalhando, mesmo depois de aposentado, essas contribuições, elas ficaram pro sistema e elas não vão mais ali fazer parte da sua contribuição. Entendido. Minha tia foi diagnosticada com tireoide. Ela tem direito a receber auxílio doença? Camila Andrade. É, e é uma pergunta bem específica, né, Patrícia? É o que a gente sempre diz pras pessoas que acompanham a gente. Você ter uma doença não significa que você está incapaz. Então, é importante verificar se essa tireoide, esse problema, né, esse distúrbio da sua tia tá impedindo ela de trabalhar. Se a resposta for sim, é possível sim fazer um pedido de auxílio doença. Porém, o médico que a acompanha precisa detalhar quais são as limitações e o porquê dela não conseguir trabalhar. Tenho tempo de contribuição, mas não consigo me aposentar porque tenho 51 anos de idade. Tem algo que eu possa fazer? Me chamo Carlos. Então, Carlos, acho que é interessante fazer uma contagem. Por quê, né? Será que talvez esse tempo de contribuição seu, ele não seja o suficiente por conta da reforma da Previdência? Então, é preciso dar uma olhadinha antes, fazer uma contagem. Porque, de fato, né, depois de 2019, como a gente sempre frisa, né, depois da reforma, dependendo do tempo que você tinha lá em 2019, você ainda não tem direito se você só tiver aí o caso do homem, 35 anos de contribuição hoje, né? Então, pode ser que sim, você tenha que cumprir aí o que a gente chama de pedágio. O que que é isso, Patrícia? É trabalhar um pouco a mais dos 35 anos. Mais uma relacionada à saúde, Carla, olha só. Tenho hérnia lombar, um exemplo é que quando limpo a casa, eu fico imprestável. Será que eu consigo me aposentar? É a Débora. A gente volta naquela questão, né? Se ela, de fato, realmente tem essa limitação, ela precisa procurar o seu médico, peça para ele exames, para ele laudar aquilo que você está sentindo, e daí sim pedir aí, fazer o pedido de uma perícia. Feito a perícia e não passando no INSS, é possível entrar com o pedido via judicial, mas é necessário toda essa documentação médica. Sou a Lúcia da Silva de Guarapuava. Eu recebo pensão do meu falecido esposo, mas gostaria de saber se consigo receber minha aposentadoria. Nunca trabalhei, tenho 65 anos. Nesse caso, a resposta é não. Não porque ela recebe uma pensão, mas pelo fato dela nunca ter trabalhado e não ter pago o INSS. Agora, se é uma mulher que ela está trabalhando, pagando o carnezinho e recebe a pensão, ela vai acumular os dois benefícios, sem problema nenhum. A reforma, ela só veio falar sobre o acúmulo de benefícios com relação a valores eventuais, mas se for um salário mínimo, ela vai receber normalmente e vai acumular, tanto pensão quanto aposentadoria. Mas precisa pagar o INSS, né? Não pode deixar de pagar. Entendi. Essa próxima pergunta aqui, Carla, eu acho que a pessoa está confundindo o tempo de serviço dos 15 anos. Olha aqui, tenho 39 anos de idade, 17 de serviço. Me chamo Márcio. Posso me aposentar por tempo de serviço? É isso mesmo, Patrícia. Eu estou ficando craque já, né? Quando a pessoa tem 15 anos e só tem 15 anos, ela precisa ter aí a idade, né? Então, ele é uma pessoa jovem, um homem jovem, está com 39 ainda. Então, ele vai se aposentar. Se ele tivesse já 65, sim, ele já tem aí os 17, está tranquilo. Agora, né? Ele tem 39 anos, às vezes com o rural, vai aumentar ali um pouquinho. Mas ainda assim, 39 é muito jovem. Já era jovem antes da reforma. Depois da reforma, ficou novíssimo. Vai ter que trabalhar um pouquinho mais. É isso aí. Bom, a pessoa aqui, ela decepem meu dedo em uma máquina. Projeto cortou fora o dedo na máquina, 14 anos em uma madeireira. Nunca recebi auxílio ou indenização. Agora eu tenho 63 anos. Eu tenho direito ao auxílio doença ou alguma coisa? Bastante tempo, né, Carla? Bastante, né? Geralmente, quando isso acontece, Patrícia, as pessoas vão logo depois do fato procurar o NSS, né? Ele já está com 63 anos. Então, a gente fala, né? Ele já está ali com essa incapacidade consolidada. O que daria para ter pedido na época era um auxílio doença, posteriormente um auxílio acidente. Que é aquele meio salário que ele vai receber até se aposentar mesmo e podendo trabalhar. Porque ele perdeu ali uma redução de capacidade. Agora já está com 63 anos. Não sei o que eventualmente vai fazer diferença. Com relação a, até inclusive, indenizações trabalhistas, também já não tem direito, porque é o que a gente chama, né? Caducou. Isso, a linguagem popular caducou. Não tem mais como pedir. Só o Silvano. Minha mãe é viúva e nunca contribuiu. Nem meu pai. Minha mãe tem 56 anos. Ela pode conseguir algum tipo de benefício? É, nesse caso seria aquele benefício assistencial, né? Que é aquela pessoa que ela prova que não tem renda, né? Não tem carro, né? Não existe meios de subsistir, né? Ela não tem ali uma renda. Então, ela pode pedir o benefício assistencial. Ela pode pedir ao incapaz, né? Provar que ela está incapacitada. Ou quando ela completar os seus 65 anos, que é o benefício assistencial ao idoso. É a única forma. Porém, é muito importante. Não basta ter a idade. Se essa senhora, por exemplo, ela não tem renda, né? Fixa, mas, por exemplo, tem uma casa de aluguel. Ela já não se caracteriza como para ganhar esse benefício assistencial. Se esse problema impede você de trabalhar, a resposta é sim. Mas, mais uma vez, cuidado. Ter a doença não significa estar incapaz. Então, se esse problema você tem, mas agora você está se sentindo incapaz, procure seu médico, pegue a documentação e faça um pedido de perícia. Agora, tem um aqui que é com código agora, Carla. Tenho 41 anos de idade, 15 de contribuição como mecânico e carteira assinada. Mais 8 anos por carnê no código 1007. Consigo me aposentar por tempo de serviço? Primeira coisa, o código que ele está pagando é o correto. O 1007 é o contribuinte individual, é a pessoa que paga para se aposentar por tempo de contribuição. Perfeito. Então, ele está contribuindo certo. Porém, precisa fazer uma contagem. Esses 15 anos de mecânico, provavelmente vai aumentar o tempo de contribuição dele. Então, aí, com esses 15 mais esses 8, ele está chegando próximo aos 25, mais ou menos, se a gente colocar também o tempo de contribuição. Então, ainda falta um pouquinho, mas o código está certo. Agora, a única questão é, será que vai compensar continuar pagando no 1007? É um caso interessante de fazer uma simulação, procurar um profissional da área para verificar se você continua pagando nesse código ou não. Minha esposa tem 64 anos, a vida toda trabalhou em casa. Em 2015, teve câncer de mama. Agora está com problemas de saúde novamente. Ela consegue aposentadoria? Sou David de Foz do Iguaçu e a esposa se chama Sueli. Se ela estiver pagando, mesmo sendo dona de casa, a mulher, ela pode pagar o carnezinho, né? E aí, a gente vai voltar aos códigos. Como ela é dona de casa, ela pode pagar em outros códigos que não seja esse 1007 que a gente citou. Então, se ela estiver pagando, é possível, sim, se ela está debilitada, fazer o pedido de um auxílio doença. Agora, se ela só for dona de casa e nunca, né, não pagou o INSS, aí a gente volta naquele benefício assistencial. E daí, mais uma vez, além da incapacidade da doença ou da idade, né, que é os 65 anos, vai precisar comprovar que essa família não tem meios aí de, né, de fazer valer, por exemplo, os remédios, que tem um gasto muito alto. Com quantos anos o homem pode se aposentar? Eu tenho 25 de serviço e 43 de idade. E para quem trabalha em frigorífico, é diferente? É diferente, sim. Geralmente, quem trabalha em frigorífico vai aumentar o tempo de contribuição, porque essa pessoa vai estar exposta ali ou a ruído ou a frio. Então, vai aumentar, né, a cada ano trabalhado, você aumenta ali 40% do que está trabalhando. Porém, essa outra pergunta, quantos anos? Aí depende, Patrícia. Isso, infelizmente, depois da reforma, foi feita várias, né, de mudanças na lei. Então, a gente tem várias regrinhas. Então, a gente não tem como cravar uma idade. Precisa ver exatamente qual é o tempo de contribuição. Tenho 61 anos e no mês que vem completo 62? Tenho que esperar fazer aniversário ou já posso dar entrada na aposentadoria? É uma ótima pergunta. Todos, né, inclusive, acontece muito no escritório, né, acredito que ela seja uma mulher, né, a mulher ela aposenta mesmo com 62 anos. Porém, a gente não pode protocolar antes, porque um dos requisitos da aposentadoria por idade é ter a idade. Então, o que acontece? Geralmente, no escritório, né, e acredito que os meus outros colegas também fazem isso, eles protocolam o processo no dia da data do aniversário da pessoa. Mas antes disso, a gente não tem como. Se a gente protocola, o INSS já vai verificar que essa pessoa não tem idade e vai negar o pedido. Ah, daí é pior, porque daí volta, vai pra fila de novo, daí... Perfeito, perfeito. Patrícia, o que muitas pessoas acreditam? Ah, eu vou protocolar lá e vai demorar, então eu vou fazer a idade. E não é assim que funciona. O sistema agora do INSS, ele é todo eletrônico. Então, a primeira análise, ela é feita de forma robótica. Então, se você protocolou uma aposentadoria por idade, a primeira coisa que ele vai verificar é a idade. Então, se você tiver 61 anos e 11 meses, ele vai negar o pedido. E daí você precisa esperar. E essa é uma outra questão. Protocolos feitos, uma vez negados, você precisa esperar 30 dias. Então, talvez eu perca a data de aniversário dessa pessoa. Então, por isso que o protocolo tem que ser feito exatamente no dia do seu aniversário. Perfeito. Estou afastada há dois anos com auxílio doença. Iniciei um novo tratamento devido à piora do problema no pé. Consigo fazer o pedido de aposentadoria por invalidez, pois o INSS só está dando 30 em 30 dias a prorrogação. É, de quem que é a discricionalidade, né, Patrícia? Quem que vai dizer se você tem direito a uma aposentadoria por invalidez ou não? É o perito. Então, você pode até fazer uma solicitação de aposentadoria por invalidez. Porém, se chegar naquele momento e o perito achar que você pode se recuperar e talvez voltar a trabalhar, ele vai pagar auxílio doença. Então, você precisa continuar recebendo auxílio doença. E, mais uma vez, pessoas que estão recebendo auxílio doença, a gente não indica entrar, eventualmente, na justiça já fazendo o pedido de aposentadoria por invalidez. Porque pode correr o risco do perito do juiz entender que nem auxílio doença você fazia jus, né, não merecia ser auxílio doença. E você perde aquilo que estava recebendo. Então, precisa ser, a gente entende, né, passar por perícias é muito chato, tem todo ali, juntar a documentação, precisa do INSS, mas, infelizmente, é um procedimento que é mais seguro. Sou a Roseli, tenho 12 anos de carteira assinada, 20 de produtora rural, insalubridade de frigorífico e também insalubridade de zeladora de banheiro. De idade, eu tenho 51 anos. Demora para me aposentar? É, ali, o grande interesse interessante nesse caso é que, como ela tem o interesse de uma aposentadoria por tempo de contribuição, aí a regrinha, ela muda um pouquinho. Ela precisa ter, no mínimo, 15 anos de contribuição e ela só tem 12. Então, o ideal é, contribua os 15 anos e depois a gente pode juntar todo esse rural, tudo isso porque você ainda não tem idade. Entendido, Carla. Muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrino Revista, viu? Eu que agradeço, Patrícia. Até uma próxima. Até. Tchau. Tchau. Tchau.